Oi, louco! Entra, eu tenho uma surpresa. Eu tenho uma surpresa, eu tenho uma surpresa, eu tenho uma surpresa. Eu tenho uma surpresa, eu tenho uma surpresa, eu tenho uma surpresa. Eu tenho uma surpresa, eu tenho uma surpresa, eu tenho uma surpresa. 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 Eu tenho uma surpresa. Eu tenho uma surpresa.